E aí galera, tudo beleza? Olha só, tá rolando aí na internet um abaixo-assinado dos fãs tristes e com certeza da turma da Lacrate, que ficaram muito chateados com o cancelamento de Acolyte ou Alacrite. Mas é engraçado que eu tenho observado as headlines, as manchetes, trazendo um enaltecimento de mais de 50 mil assinaturas para trazer Acolyte de volta. Mas estes mais de 50 mil assinaturas, eu traduziria para menos de 1% dos fãs de Star Wars. Então aqui no canal da Linhagem Geek, a gente vai repercutir, menos de 1% dos fãs de Star Wars querem de volta a pior série da história de Star Wars. Menos de 1% é a quantidade de militante, né? Porque se você for ver, as pessoas elas se baseiam erradamente pela repercussão do Twitter. O Twitter, galera, assim, para quem... eu me informo pelo Twitter, porque a notícia sai lá primeiro, mas a dimensão que às vezes a pessoa enxerga o Twitter não é a realidade. Não é, ele está muito longe da realidade. O Twitter, ele está muito... principalmente assim, claro, você tem grandes, quando você tem um atentado, você tem essas coisas, viralizam rápido e sai primeiro no Twitter. Uma coisa é uma guerra, um atentado a um presidente, outra coisa é uma pauta comum, uma pauta normal. É claro que algumas coisas escalam nas redes sociais, mas não é só no Twitter, é em muitas outras também. Então as pessoas elas têm... a pessoa que se baseia no Twitter, ela tem uma percepção errada da realidade, porque o mundo não é o Twitter. Eu vou dar um exemplo fácil aqui. Neymar, Neymar Júnior. Se você falar do Neymar na internet, os caras vão destruir o Neymar. Na internet não, no Twitter. Puta, mas o Neymar é isso, o Neymar é no Twitter. O Neymar no mundo real é outra coisa. O fuzil fez uma pauta de ídolos no esporte, na rua. Neymar, 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 Neymar. O Neymar foi lá, ali em São Vicente, renovar a carteira dele. Parou o shopping. Neymar. Ali é o mundo real. O mundo real é muito diferente. Então o Twitter, ele serve pra você se informar, pra você expor, conhecer algumas coisas. Mas a militância do Twitter, ela acha que tem um grande alcance. Principalmente o pobre woke, fazendo a sua militância woke, comunista, progressista, dentro da rede de um grande bilionário. Que dá esse espaço pro jovem comuna. Mas essa percepção dele tá errada. E esse aqui é um ótimo dado. Fora isso aqui, você tem todas as bilheterias de sempre aqui da Liagem Geek que a gente traz. Do filme woke, do filme que quer lacrar e não lucra. Enfim, aqui, senhoras e senhores, é a realidade. É, então, essa estratégia... Quer ver um outro exemplo desse tipo de estratégia? Pra você amplificar algo que é ínfimo. É você falar que Alien Romulus bateu Deadpool e Wolverine nas bilheterias. Eu cansei de ver matérias assim. Alien Romulus bate Deadpool e Wolverine na bilheteria. Sendo que Deadpool e Wolverine já tava, acho que, na oitava semana. E Alien Romulus tava na primeira. Isso aí não faz sentido algum. Isso daí é uma matéria pra você tentar engrandecer algo que é pequeno, perto de algo que é gigante. É o mesmo formato, é a mesma estratégia. Veja só, se você avaliar pelo número isoladamente, mais de 50 mil pessoas assinam para ver a Colite, a segunda temporada. 50 mil, isoladamente, é um número grande. Mas, e 50 mil perto do número de fãs de Star Wars? A gente vai trazer esse número aqui no vídeo de hoje. Vem com a linhagem. Mas, antes de continuar, se inscreve aqui no canal da Linhagem Geek. Dê um like, ative seu sininho e deixe o seu comentário. Vá na loja da linhagem, todas as camisetas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com.br. Gostou das nossas canecas, aqui ó, canecas personalizadas da Linhagem Geek? Vá no site amocanecas.com.br. Tem várias canecas de logos e bordões da Linhagem Geek. Não se esqueça do canal de cortes, do Linhagem Cortes, que a gente está fazendo. Lógico, vocês estão acompanhando o Linhagem Cast, o nosso podcast. E todos os cortes estão no canal Linhagem Cortes. Se inscreva lá. E se você está procurando um curso de inglês, está em dúvida, tem muitos produtos, fiquem tranquilos que a gente vai fornecer o melhor curso de inglês para você, o método Beway, do professor Jonas Bressan, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado, já ganhou diversas premiações por conta da qualidade do curso. É o curso de inglês mais vendido na internet, galera. E o Jonas Bressan é um patrocinador oficial aqui na Linhagem Geek. E o método Beway vem com dois cursos adicionais. O inglês com música. Além de se divertir cantando grandes clássicos, você vai memorizar o vocabulário, frases e pronúncia de forma mais rápida e duradoura através das letras das músicas. E o Sounds of English. Com técnicas práticas e eficazes, você vai aprender a pronunciar corretamente as letras e as combinações de sons do inglês. Você vai clicar no link na descrição e a linhagem vai te dar um grande desconto. Não perca tempo, comece a falar inglês. Vamos lá, galera. Essa matéria aqui está muito boa, muito boa. A série Star Wars The Alacrite conseguiu atingir o pódio das séries mais rejeitadas pelos fãs, sendo cancelada logo ao final da primeira temporada. O que deixou alguns fãs que defendem as pautas políticas que influenciaram no resultado pífio da série Indignados. Com isso, foi indexada no site Change.org uma petição online com o objetivo de salvar a série. Rapidamente, vários portais e páginas em redes sociais, influenciadores woke começaram a compartilhar a petição e buscar assinaturas, alardeando como excelente os resultados obtidos. Em menos de 24 horas, a petição havia conseguido 700 assinaturas e atualmente conta com mais de 50 mil. Robocinhos? Perfis? Vários perfis? Mas calma, vamos continuar. Porém, apesar do alarde dos portais e influenciadores, o resultado da petição é basicamente o mesmo da série, o fracasso. Vamos entender os números? Vamos lá, galera. Apesar de muitos estarem comemorando esses números da petição, a realidade é que o resultado ficou muito abaixo de se tornar significante. Para poder de comparação, podemos pegar a quantidade de usuários registrados na Wikipédia, maior plataforma de informações de Star Wars, que hoje possui mais de 35 milhões de usuários registrados, fazendo com que essa quantidade de pouco mais de 50 mil chegue a aproximadamente 0,14% dos usuários. Ou seja, nenhum por cento dos fãs registrados na Wikipédia assinaram essa petição. Olha, isso aqui, cara... 0,14%. Cara, aqui... Podre, né? Aqui, galera, a gente tem a realidade, né? Que são as pessoas que não gostaram da série, que é a grande maioria. E não adianta você tentar se utilizar. Eu vi gente no Twitter se debruçando em cima da mesa, tentando parecer legal, tentando parecer próximo do público. Mas o público que manda, pô. Não adianta. Não adianta falar que... Ah, mas o público quer o Star Wars do Luke Skywalker. E se quiser? Você vai brigar com o público? Eu sou do tempo... Isso aqui é a frase de velho, né? Eu sou do tempo em que se o teu público quer o determinado produto, você dá o produto para ele. Para que eu vou discutir com o meu público? É mais inteligente, mais fácil, muito mais tranquilo. Para que eu vou brigar com o meu público? Sendo que se todo mundo... Ah, as pessoas querem parar no tempo, querem só o Darth Vader, querem só o Yoda, faça o que o público quer, pô. É simples. É até mais fácil, você não precisa criar nada. Aí tu manda a oxa. Então, aí você... Agora, existe uma diferença entre o criar criativo e o criar ideológico. Existe muita diferença aí. Você está criando personagens novos com outro objetivo. Você, quando cria os personagens clássicos que foram criados, alguns podem até ter uma conotação política, mas a grande maioria, o intuito inicial era fazer uma boa história. Criar um personagem legal. Pô, esse personagem é da hora, esse Darth Vader. Vou comprar um action figure dele. Ele é da hora. Gostei da armadura, gostei da imponência. É isso que você tem no Star Wars clássico. Ninguém fala do Star Wars novo. Ninguém está falando da Colite. Por quê? Porque é uma criação pífia baseada em uma corrente política. Por isso que é fraco. Não tem sustentação. E todo mundo que sustenta, tenta segurar essa série nas costas, pelo menos a grande maioria, tem um viés político. Então é simples. A galera não quer ver mais politicagem. A galera quer ver boas histórias e bons personagens. Porque o que acontece? Aí é o grande problema do woke, né? Quando você vai queimando, você vai queimando o universo, um universo estabelecido, você reforça mais essa ideia de que, não, o bom é o antigo. É verdade. Eu quero o Star Wars porque você está queimando, porque é podre por causas políticas. Você não está querendo fazer uma história legal. Você quer inserir um movimento, uma cartilha ideológica. Então vai falar, pô, no tempo do Star Wars, no tempo do Darth Vader que era bom. Então o que vai ser obrigado? Volta o Darth Vader. Porque a sua criação do agora, ela é baseada numa cartilha política. E a galera não gostando, vai pedir o antigo. Ah, o antigo era melhor. Isso vai acontecer sempre. Isso acontece em todas as obras que tem a premissa woke. Então isso é normal. Não é que a galera está presa. Ah, eles não querem nada de novo. Eles querem o Darth Vader, o Luke Skywalker. Não, eles querem algo com aquela qualidade. É que você não consegue criar algo naquela qualidade quando o teu objetivo inicial é fazer política. Falou muito bem, Alberta. Muito obrigado. Vamos destruir mais um pouquinho estes números? Vem comigo. Tristeza, hein? Mesmo comparando com a própria série, se levarmos em consideração que a estreia de Aco-Light atingiu um total de 4 milhões e 800 mil visualizações iniciais, as 50 mil assinaturas dariam aproximadamente 1,04%, ou seja, fracasso. De Aco-Light teve um impacto tão negativo na franquia de Star Wars que até mesmo os anúncios e os produtos foram retirados do site online. Então, meu amigo e minha amiga... Fracasso retumbante. Pode vir em 50 mil, mas a verdade é que esses 50 mil não refletem nada. E lembrando que a audiência na Rotten Tomatoes deu 18% para a série. Eu tenho certeza que foram mais de 5 mil avaliações. É que na Rotten Tomatoes agora, misteriosamente, você não está conseguindo ver o número de avaliações. Geralmente você consegue, mas não está aparecendo. Quem amou foi quem? Foram os críticos. Os críticos especialistas deram 72% na Rotten Tomatoes. O povo, a audiência, deu 18%. Então, 50 mil assinaturas para trazer a Lacraite de volta, reflete 1%. Vou colocar 1% dentro da base de quem assistiu. 1%. 1% é podre, né? Isso aqui vai chegar nos executivos, beleza? De uma forma ou outra. Porque, vamos lá, você com dinheiro. E você também. Estou falando de você também, tá, militante? Você com dinheiro na mão aqui para investir. Você vai apostar no cavalo, que tem 99% de ganhar, ou você vai apostar no de 1? Isso aqui reflete no mercado. E o mercado todo já está ciente do que está acontecendo. Os filmes, aquela matéria, né? Que vocês adoram. Ah, o filme de super-enói está batido. E aí vem o Deadpool e bate um bilhão. Por quê? Vem o Guardiões da Galáxia 3, quase bate bilhão. Vem o Homem-Aranha 3, bate bilhão. Então, qual é a desculpa? Por que está dando errado? Por que tudo está flopando? Por que tudo está sendo feito para 1%? Coloquem aí nos comentários, pessoal, a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um CCC, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.